Esquizofrenóias no ar O que dizer? Bom, vamos tentar do começo Estou ao lado de Eliane Dias Você já clicou no vídeo Você já viu aí na imagem de exibição Do nosso podcast E o esquizofrenóias É uma coisa que Vem ganhando espaço Eu não sei o que dizer, eu estou muito nervosa Eliane Dias Deixa eu falar uma coisa pra você Eu falei, cara, eu vou ter que pesquisar Muito sobre ela pra não falar nenhuma bobagem Porque daí ela fala, sou idiota E eu não quero parecer idiota Embora esteja aparecendo agora Eliane Eu Em todas as pesquisas que eu fiz Aparecia que Ah, que você nasceu na periferia De São Paulo E quando, sei lá Você é de um veículo tradicional A periferia é reduzida A periferia, né Tipo E eu não encontrei Tipo, uma informação Porque eu nasci na periferia também Então as pessoas falam Ah, Amanda Ramalho, periferia Mas O que quer dizer isso? E Eliane Por que você acha Que a cidade Reduz a periferia A periferia Porque existem muitos lugares Existem muitos bairros Ruas, vielas, etc E tudo que eu vi E a Eliane Dias Nascida na periferia Eu acho que Falta de Inteligência De interesse Né Porque É Acha que é mais bonito Falar Centro Talvez Mas A periferia De São Paulo É o todo Né Tudo 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 que acontece Na periferia É o que reverbera No resto No resto De São Paulo A periferia É o centro Da criatividade É o conhecimento As pessoas que trabalham Que estão Nos centros Nos grandes centros Todas elas São da Da periferia Então tipo Por isso que a gente fala Ela passou Todas as periferias Você passa da ponte Pra lá Então tipo Se você vai pro Largo Se você vai pro Jardim Anja Aí você passa Pra Ponte do Socor Se você vai pra Capão Redondo Aí você passa Pela Ponte de Rondias Aí se você vai É É Pro Grajaú Também Passa pela ponte Pela ponte Se você vai pra Parelheiro Você passa por duas pontes Entendeu E Em todos os lugares Você passa a ponte Então parece que existe Uma ilha Que é um centro Entendeu Parece que é um Se eu for A gente for pesquisar Parece que tem uma ilha Assim Que é o centro E tudo que atravessa a ponte É periferia Todos os bairros Que eu vou Eles A gente atravessa Uma ponte Então por isso que a gente Fala que da ponte pra lá Tudo é diferente Da ponte pra lá Completamente Então É mais ou menos isso Mas eu acho que Eu acho que A periferia Ela é muito mais interessante Do que Do que todos os centros Assim A periferia pra mim É muito mais interessante Se eu tiver que criar Eu vou Observar A periferia Se eu tiver que pesquisar Eu vou Observar Também a periferia Se eu tiver que entender O que tá acontecendo Numa Na sociedade Eu vou Na periferia Porque Saindo da periferia Tudo é muito Engessado E mascarado Então a gente Não sabe realmente Do que se trata Agora quando a gente Tá lá É transparente Então você consegue entender Então tipo É Eu tenho mais ou menos Noção Do que vai acontecer Daqui dois anos Observando hoje A periferia Né Eu fazia muito disso Eu andava Eu andava muito a pé Fazendo política Né Às vezes eu ficava Seis meses Só observando a periferia Andando a pé Por seis horas por dia Só observando O comportamento Das pessoas E Além de observar O comportamento Vendo os anseios Ouvindo Olhando E aí Eu tinha Essa pesquisa Feita De campo Que a gente fala Entendeu E eu sabia O que ia acontecer Daqui dois anos Mais ou menos Porque Tava aquela coisa ali Que ia Você sente Uma pessoa do futuro? Porque antes de gravar A gente já tava falando De futuro aqui Você tá muito à frente Não Eu sou uma pessoa que observa Né Eu consigo observar E E ver E depois voltar E ver se o resultado Que eu observei Se realmente é aquilo Eu consigo acompanhar Meu raciocínio Só isso Eu acompanho O meu raciocínio Daqui dois anos Eu sei Mais ou menos Já tô Já tô aqui Mentalizando Já tô me preparando Para daqui dois anos Eu sei mais ou menos Que segmento Que eu tenho que ir Mais ou menos Assim O que vai acontecer Pelo menos No meu entorno ali Onde o meu braço Consegue alcançar Onde eu vivo Com as pessoas Com a periferia Você falou de braço E às vezes O nosso braço Não alcança O que fazer Quando o nosso braço Não alcança? Deita e dorme O sono dos justos Eu só posso fazer Até onde o meu braço Alcança Não dá Para eu ser A palmatória do mundo Eu quero fazer O que eu consigo Primeiro eu Depois eu vou fazer As outras coisas Que der para fazer Primeiro eu Não tem como Primeiro sou eu Eu tenho que resolver Me resolver Eu tenho que fazer As minhas coisas Eu tenho que ter A minha condição Eu tenho que estar bem Eu Eu em primeiro lugar Depois que eu estiver bem Ah, tenho dinheiro Para ajudar alguém Eu já me ajudei Agora eu tenho dinheiro Para ajudar alguém Eu vou ajudar alguém Ah, eu estou respirando Ok Então agora eu vou ajudar Alguém respirar Ah, minha mente está legal Então tá Então agora eu vou ajudar A mente de alguém Meu braço Está tudo bem com o meu braço? Eu consigo alcançar até aqui? Beleza? Beleza Então agora eu vou dar Um passo adiante Se o braço está tudo bem Até aqui Agora eu vou dar Um passo adiante Primeiro eu E depois eu vou atrás De fazer as outras coisas Senão se eu não estiver bem Eu não consigo fazer bem Para mim Nem bem para ninguém É Você me falou É Que nunca tinha procurado Terapia Não Não Aconteceu a pandemia Sim E você foi atrás De uma terapia? Fui Por quê? O que aconteceu Na cabeça de Eliane? Na verdade Eu fui atrás De uma terapeuta Porque não por minha Por minha causa Assim Ai Eliane Não sei Eu fui atrás De uma resposta Que não dependia de mim Né Eu achei Que eu estava fazendo Super bem Para uma pessoa E que eu era o máximo Para aquela pessoa Né Que eu trabalhava Uma cantora E eu achei Que eu estava Que eu estava Tratando ela Com o maior respeito Com o maior carinho Que eu estava investindo Porque era a minha Maior aposta Né Era a minha Maior aposta Eu queria que essa pessoa Fosse incrível Maravilhosa A mais brilhante Do Brasil E eu fiz Todas as minhas Coloquei todas as minhas Fichas nela E essa pessoa Trabalhou comigo Exatamente Um período De um projeto Assim que Desligou a câmera Terminou o projeto Essa pessoa Me passou uma mensagem E disse pra mim Que daqui pra frente Eu toco a minha carreira Sozinha E aquilo Deu um pane Na minha cabeça Porque eu achei Que eu estava sendo Nossa Eu achei que eu estava Sendo a melhor Pessoa Nossa Eliane Você está sendo Incrível Você está sendo Maravilhosa E aí na verdade Eu não estava sendo Aí eu falei assim Onde foi que eu falei Por que que Eu fui tão ruim Assim Por que que essa pessoa Teve esse comportamento Horroroso Comigo E aí eu comecei A sofrer profundamente Sem ninguém Me responder E aí eu procurei Uma terapia Na verdade Uma psiquiatra E aí ela Conversou comigo E aí Quando ela me Deu a resposta Que Eu me Contemplei Eu falei Eu não preciso mais Ela me disse Que a pessoa Que eu estava cuidando Ela tinha duas respostas Para me dar Ou essa pessoa Não sabia Receber o tanto De carinho Que eu estava dando Não estava preparada Para receber o amor O carinho E a atenção E toda aquela coisa Que eu tinha por ela Tudo Né Todo aquele amor Que eu tinha por ela Aquela paixão Que eu tinha por ela Ou ela não estava preparada Para receber tudo isso Ou ela era uma pessoa A mau caráter E aí eu me contemplei Com a resposta Me resolvi Um abraço Tudo de bom Um beijo no seu coração Um beijo Está resolvido As duas respostas Me contemplam Se ela Não está preparada Para receber Todo esse amor Que eu tenho Para dar azaro Dela E se ela for Uma pessoa A mau caráter Também azaro dela Um abraço Um abraço É Essas questões De É relacionamento Né Sim É esperar Do outro Né E às vezes A gente espera Algo que As pessoas As pessoas Não vão Trocar com a gente Se elas não Tiverem afim Você Tem um entorno Do seu trabalho De pessoas Que você precisa Lidar com a mente Delas Porque eu imagino Que sejam pessoas É Excêntricas Personalidades diferentes Gostam de rotinas Diferentes Como é que você Senta E organiza Isso tudo Ou você Às vezes Dá um grito Fala Vai tomar no cu Vocês todos Hoje não Olha As duas coisas Na verdade Uma coisa Não depende Da outra As duas coisas Às vezes Eu convivo Com elas Do jeito Que elas querem Né Então Tipo É Vai dizer As pessoas falam assim Ah Você é política Você é manipuladora Eles falam isso Pra mim Que eu sou política E manipuladora Mas É porque eu convivo Com ela Do jeito Que elas querem Você quer Que eu convivo Com você Assim Tá bom Eu convivo Com você Aqui Assim Se você quer Que eu fico Perto de você Eu fico Se você quer Que eu fico Longe Eu fico Se você O que você quiser Pra mim Não é diferente Pra mim Não O que você quiser Pra mim Tá tudo bem Tá tudo bem Você me quer Por perto Você me quer Longe Você me quer Sorrindo Você me quer E você sempre foi assim Desde menininha Não Não Negócios são negócios Eu sou advogada Minha mente é treinada Pra isso Negócios são negócios Eu faço negócio Se você quiser Tudo bem Se você não quer Tá tudo bem também Agora Existe um momento Em que eu falo assim Deu Basta É Vai ser assim Dessa forma assim E aí as pessoas falam Que eu sou uma mandona Entendeu Fala assim Ai você é muito mandona Você passa o trator Você passa por cima Eu falo Não é isso É que precisa A gente precisa Às vezes Botar um ponto final E pra botar um ponto final A gente precisa Pôr limite E pra pôr limite Sempre é um pouco agressivo Quando você Você não fala Parou aqui Como é que você fala Parou aqui De que jeito Que fala carinhoso Terminamos aqui Que jeito que fala Não fala Me ensina a ser firme Assim Pelo amor de Deus Eu sei o que eu quero É só isso Eu tenho início Meio e fim Das coisas É só assim Mas é porque tem coisa Que não tem explicação Né Tipo É tipo um tom Não Não tem coisa Que não tem explicação Você Você vai falar Assim Olha Eu vou até aqui Ok E eu vou até aqui E a pessoa Ela pode sapatear Ela pode Espernear Ela pode dizer Ela pode dizer Ela pode dizer Qualquer coisa Sobre a minha pessoa Ah você é brava Você é mandona Você é mal educada Você é ditadora Ah você passa o trator por cima Isso não interfere em absolutamente nada na minha pessoa Eu me olho no espelho Eu sei quem sou eu Eu me olho no espelho Eu vejo a Eliane lá Então não adianta você falar assim Eliane Você é mandona Eu falo assim Se você pensa isso É um problema seu Eu me olho no espelho Não te atinge Não Eu me olho no espelho Eu vejo a Eliane Eu sei quem sou Ai que bem resolvida Mas em nenhum momento Sei lá Na juventude Olha Na juventude Quer dizer É até hoje Eu não me acho uma pessoa bonita E tudo bem Com isso Eu lido muito bem As pessoas às vezes falam assim Ai Eliane Você é tão bonita Eu falo Puta essa pessoa Parece que não enxerga Meu Deus Entendeu Aí eu O meu problema Que eu sou mal resolvida É nisso Para Então eu sou mal resolvida nisso Mas Apesar de ser mal resolvida nisso Tá tudo bem Ninguém precisa ser Sabe Ninguém precisa ser lindo o tempo todo Tá tudo bem Né Tá tudo bem Não tem problema Posso falar uma coisa muito delicada Sim Você é casada com o cara que todo mundo quis casar Ah depois de pronto tá fácil né Como assim Não é porque a gente não conheceu É lá no começo Não Depois de pronto tá fácil né Depois de pronto tá fácil Agora pra fazer Até chegar nesse Até chegar nesse Nesse patamar É Até chegar nesse nível É outros 500 né E pra manter Nesse nível Também É todo um É todo um Como empresária você pede pra Pra todo mundo Tipo Gente vocês tem que fazer Cuidado visual Das redes sociais Sim Meu Deus Sim Eu peço sim E artista odeia tarefa Odeia E daí como é que faz Faz Tem que fazer Eu peço sim Eu peço sim Falo olha Você tem que falar inglês Olha Você tem que estudar Olha Você tem que cuidar da sua aparência Olha Sabe Acho legal Você tá bem assim Você tá dando resultado assim Se não tá dando resultado assim Vai pra academia Porque a gente acomoda Não Se você tá dando resultado assim Vai pra academia Porque eu quero olhar pra você Não é que a pessoa Tem que mudar o corpo não Sim Eu quero olhar pra pessoa Com o corpo que ela estiver E eu quero olhar de novo Eu quero olhar uma vez E sentir vontade De olhar a segunda, terceira, quarta, quinta vez Se a pessoa não tiver Soltando faísca Pra eu olhar a primeira vez E olhar a segunda vez E eu falo Olha Se você não tá bem assim Então vai na academia Sabe Quer fazer um tratamento de pé Usa um plano melhor É Quer fazer um tratamento de pele Quer Não imagino Mano Brau Na dermatologista Só isso Ah Eu falo pra ir sim Eu falo pra cuidar Eu falo pra ir Faz um peeling Sabe assim Olha Você vai fazer uma foto Acho melhor fazer um Uma Vaporização Vaporização Ai Que tudo Colocar umas toalhas quentes Cara A sua vida deve ser muito legal Faz uma vaporização Coloca umas toalhinhas quentes Assim Cuida da olheira Entendeu Dá uma relaxada Faz um laser Toma um chazinho Eu falo pra todo mundo Eu trabalho com isso Eu trabalho com isso Olha O corpo da pessoa Do artista Da artista Do artista É a sua embalagem Entendeu É a sua embalagem Eu trato o produto Como produto Eu já tratei artista Como artista Como um ser humano Que não era um produto Aí depois eu aprendi Digo nas excentricidades Dos artistas É Não Eu já tratei o artista Como Por exemplo Assim Como a gente trata Talvez um adolescente Uma criança Entendi Entendeu E aí Eu fiz um Rio to see Que Eu não vou lembrar O nome dele agora É Que Eu falei pra ele Eu conversei com ele Ele era o dono Da Jeff John Ele era o dono Da uma das maiores Produtoras musicais Que já existiram Nos Estados Unidos Que É essa Jeff John Ele agora É o É o É o Global Do Google Eu não vou lembrar O nome dele agora E aí Eu tinha Eu fiquei muito Incomodada Com isso Assim De tipo Como eu não ter Como eu não ter Uma profunda paixão Pelo artista Um profundo amor Um profundo Um profundo Respeito Uma coisa assim De tratar uma criança Como se fosse Um adolescente Um bebê Onde eu tinha que Interpretar E realizar Todos os seus desejos E não E me sentir Compada Se eu não conseguisse Realizar E aí Falando com ele Eu perguntei Pra ele Como ele lidava Com isso Sem se magoar Tanto Porque Eu me sentia Muito magoada Eu sofria muito No começo Quando eu comecei A trabalhar Eu chorava Até Com a agressividade Eu chorava Com a falta De respeito Pelo meu trabalho Eu chorava Com a falta De muito obrigada Eu chorava Com a falta De tipo Feliz Natal Feliz Dia das Mães Entendeu? E aí Eu falava assim Nossa Mas essas pessoas Não tratam a gente Como seres humanos Né? É importante No Dia das Mulheres Você mandar um buquê De flores Pra uma mulher Né? Do seu time E da sua equipe É importante No Natal Você escrever lá No WhatsApp E aí? Produtora Empresária Feliz Natal E aí Esse empresário Ele falou assim São todos personagens Vai um personagem Vem outro E resolveu Minha vida Entendeu? Resolveu Minha vida As pessoas São substituíveis? Não As pessoas São personagens Né? Não é que são Substituíveis A pessoa O personagem Vai um Vem outro Se a pessoa É uma pessoa legal Ela segue sendo Sua amiga Sua colega Vocês conseguem Você segue tendo Uma relação Entendeu? Mas Aquela pessoa ali Que tá ali Interpretando É um personagem Entendeu? E é isso Sai um personagem Vem outro E aí E aí me resolvi Falei Não posso exigir Do personagem Não posso exigir Daquilo que foge Do roteiro Sabe? Eu não vou exigir Uma coisa que foge Do roteiro Desse personagem Você falou Você falou Você é advogada E você tem tudo Esquematizado E roteirizado Na sua cabeça Mas lidar com Artistas Todos são personagens Sim E não tem um roteiro Imagino eu Isso Não Não tem Por isso que você se frustrava? Eu me frustrava Porque eu achava Assim Tipo Como advogada Como política Trabalhei 10 anos Na política E como advogada A gente tem um respeito Pelo ser humano Que é diferenciado Né? Tipo Na política A gente anota lá O aniversário De todo mundo E é importante Que a gente Dê feliz aniversário Pra pessoa No Natal A gente tá lá A gente manda lá Um cartão Pra todo mundo No Natal A gente lembra De falar Obrigada Pro time Pra todo mundo Pros companheiros Pra todo mundo Como advogada Principalmente Né? Principalmente Nossa A gente se adora A gente adora ficar junto A gente ri das nossas piadas A gente gosta das nossas coisas Mas existe um clubinho Dos advogados? Existe um clubão É Vocês falam coisas Na nossa frente Que a gente não entende Sim Existe um clubão A gente gosta Das nossas piadas Que só a gente entende Só a gente ri A gente gosta Do nosso jeito A gente gosta Da nossa roupa Na nossa roupa Fechada Do nosso jeito discreto De ser A gente gosta A gente gosta A gente gosta De pouca maquiagem A gente gosta Do cabelo preso A gente gosta E a gente A gente gosta E a gente gosta E a gente gosta Isso muda Isso muda tudo Para a gente A gente gosta E a gente gosta E a gente gosta A gente gosta No feliz aniversário Porque você Porque você E eu E eu demorei E eu demorei E não é Não tem um Não é que é Não é que é Os artistas Todos os artistas Que eu já trabalhei Que trabalho Eles são assim Não é uma pessoa Específica Entendeu? Eu estou em primeiro lugar Eu sou a luz Eu sou o sol Eu domino a massa E você existe Para me servir Não queira brilhar Mais do que eu Mas daí A senhora Virou mãe Como é que é Gerir a carreira De filhos Não estou falando De gerir no sentido Depois a gente Vai falar Dessa gestão Da carreira de filhos Mas como é que é Daí de repente Você vê Dois Duas criancinhas ali Que são suas Você queria Gerir a carreira Deles? Não Não Eu nunca quis Não Eu não faço isso Eu nunca quis Eu quero amar Só isso Meus filhos Eu quero amar Mais nada Eu não quero fazer Gestão Gestão de carreira Dos meus filhos Eu não quero comandar Eles tem que O amor que eu tenho Por eles é tão grande Que o risco Que eu Deu errar De não dar certo Existe E é uma probabilidade Que eu prefiro Não arriscar Existe um risco Grande De eu tentar Fazer a gestão De carreira Dos meus filhos E dar errado E eu não admito isso Eu não admito Você não admite Para os meus filhos Meus filhos Eu erro Claro Eu devo errar Não sei onde Eu devo errar Nunca senti Não sei onde Eu devo errar Mas eu não aposto Na carreira deles Não Não quero fazer Gestão de carreira Dos meus filhos Meus filhos Eu quero me divertir E daí quando você percebeu Que eles queriam Ser artista também Na verdade O Jorge É um administrador Ele faz gestão De carreira Ele fez um filme E a Domênica É atriz Eu percebi Falei Bom Vida que segue Eu queria que a Domênica fosse economista Que o Jorge fosse advogado Mas não aconteceu Do jeito que eu queria Então Vida que segue Vai Não sei se que luta E o Jorge Você acha que ele Ele tem a sua personalidade Ele é melhor Ele é melhor Ele é melhor O Jorge e a Domênica São melhores Então você está Dois anos pra frente Eles estão quanto? Ah Uns quatro Cinco anos Vamos ficar de olho Nessa molecada Eles são melhores Graças Graças a Deus Eu agradeço Eles são bem melhores Eles são bem melhores Eu fico muito feliz Com isso Tipo A Domênica Fala Olha Mãe A senhora escreveu Assim 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 Eu falei Venci na vida Meu Deus Eu tenho uma filha Que fala que eu coloquei A vírgula Em lugar errado No lugar errado Eu acho incrível E o Jorge também O Jorge fala Olha Não é assim que faz Não dá pra Pra fazer uma coisa E depois fazer outra Assim No susto Existe uma metodologia De trabalho Que a gente tem que seguir Eu falo Ai Graças a Deus Agradeço a Deus Gente Mas é uma família Muito Né É muito É a família Real brasileira Desculpa Falar Nada Nada Tem seus Tem seus problemas Diversos Tem seus problemas Primeiro que a gente Cada um gosta de fazer A coisa do seu jeito E faz do seu jeito Segundo que somos Totalmente Independentes Né Somos independentes Nosso grande Nosso grande lance É que juntos Somos uma potência Mas somos muito individualistas Fazemos Cada um Cada um faz sua coisa Cada um faz Tem sua vida Cada um faz A sua coisa Do seu jeito A sua vida Do seu jeito Somos Muito individualistas Né Tanto que Na pandemia A coisa ficou Terrível Porque todo mundo Morando juntos Vocês não conviviam Né Não 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 convivíamos De jeito nenhum Graças a Deus A pandemia passou Não preciso conviver mais É assim que se ama O nosso familiar Não convivendo É assim que se ama Graças a Deus A pandemia passou Não preciso mais Ficar grudada Agarrada O dia inteiro Deus me livre Eu gosto muito de ficar Um dia Dois dias Grudada Agarrada Com a Domênica Eu gosto muito de ficar Um dia Dois dias Grudada Com o Jorge Mas não precisa Passar disso Não precisa Eu acho que Preciso respirar Eu preciso de ar Eu sou de Inhansã Eu preciso ser livre Eu sou livre Qual o seu signo? Eu sou canceriana Uai Era pra ser chorona Eu choro Às vezes Era pra ser Né Tipo Eu choro Às vezes Mas eu sou Eu sou de Inhansã Eu sou do vento Eu preciso respirar Me sufoca Eu preciso ser livre Eu preciso Andar sozinha Eu preciso estar sozinha Em que momento Da sua vida Você percebeu isso? Ou você sempre soube? Sempre soube Eu nunca gostei De sair com ninguém Sempre fui sozinha Tenho pouquíssimos Deixa eu ver Quantos amigos Que eu tenho Não sei Tenho pouquíssimos Mas interesseiros? Como você lida Com interesseiros? Interesseiros tem muitos Como você identifica? Como identificar Um interesseiro Por Eliane Dias? Só olhar assim Olhou Já sabe Eu identifico Uma pessoa Com 30 segundos Já identifico Eu olho pra pessoa Com 30 segundos Já sei o que ela quer de mim E aí Eu levo a sério Ou não levo a sério Ou eu vou na dela Ou eu falo assim Tem pra trocar Né? Eu falo assim Tá interessado? Vamos ver Se tem alguma coisa Que me interesse Se tiver pra trocar Eu dou atenção Se não tiver pra trocar Eu saio andando Eu saio andando As pessoas percebem Eu fico silenciosa Fico ouvindo Nem finge Que se interessa Olha Eu tenho um grave defeito Eu não sei se defeito Isso é uma qualidade Eu me desligo Com um segundo Você abstrai A cena E tá pronta Pra viver outro Com um segundo Se eu falar Que eu vou parar De te ouvir agora Ai meu Deus Pelo amor de Deus Não faz isso Eu sou sintomatizada Se eu falar Se eu Se eu Se eu tiver aqui Olhando pra você E parar E vou falar Eu começo a pensar Em alguma coisa Eu vou parar De te ouvir agora Eu paro de te ouvir agora Assim Olhando pra você Assim Entendi E o que é ótimo É Porque as vezes Não acrescenta nada Aí eu sou advogada Eu falo Uhum É isso É sobre isso Também Concordo Não concordo Entendi Ah Entendi Não ouvi uma palavra Se eu responder Entendi Eu não ouvi uma palavra Gente Vamos decupar Esse negócio Ela falou Entendi Em algum momento Ficarei muito mal Eliane Você É Tá A frente Da Bugnipe E Do É o podcast Mais famoso Do Brasil Mano a mano É Eu só queria Entender Como é que Como você Convenceu A todos Os envolvidos Que É Era legal Fazer um podcast Raiva Uau Foi um momento De raiva Assim Tava assim Na pandemia Sentada no sofá Assim Ouvindo E ouvindo E ouvindo E eu Queria Me abstrair Não Ouvir E aí O Pedro Paulo falava Você não tá Prestando atenção E aí Eu tinha que voltar Entendeu Porque eu faço isso Não é uma coisa Que eu não Não é uma coisa Você dá uma brisada É Não é uma coisa Que eu escolho fazer Eu simplesmente Vou Vou pra outro planeta Entendeu E aí Toda vez Ele falava Você não tá Prestando atenção E aí Eu tinha que interagir Prestar atenção Aí um belo dia Foi isso que aconteceu Ele ficou Me explicando Explicando Ele estudava Estuda bastante Ele ficou Horas e horas Sei lá Umas doze horas Estudando sobre um tema E aí Veio me explicar E aí Quando veio me explicar Eu tinha que Prestar atenção Sobre o tema E aí Foi me dando Uma raivinha Dentro Assim Sabe E aí Eu falei Assim O que você acha De a gente fazer Um podcast Pra você falar Sobre isso Ele falou Eu topo Foi fácil Foi Aí eu peguei O telefone E liguei Pro meu sócio E falou Olha Seu pai topou Fazer um podcast Ele imediatamente Ligou Pro pessoal Da Gana Ó O MB Topou Fazer um podcast Aí Foi assim Rápido E você transformou Essa já lenda Numa Figura acessível Que Que todo mundo Quer ter perto Porque antes era Pra mim Era uma coisa intocável Tipo Meu Deus É um Olimpo Assim Tipo De baixo pra cima Tipo Um santo Sabe Uma entidade E você transformou Como transformar Uma entidade Em uma Fada acessível Era o período Ele agora Já não tá mais Com tanta paciência Não Já tá totalmente Inacessível Era um período Era o período De pandemia Tava lá Tava de boa Entendeu Mas agora Já não tá mais Tão acessível Assim É um período Que tava Todo mundo Precisando Fazer alguma coisa Eu acho que Se fosse hoje Que eu oferecesse Pra fazer um podcast Ele não toparia Era aquele período Era aquele momento A gente tinha que aproveitar Aquele momento ali Aquele momento onde Tinha que trabalhar Com um time reduzido Fazendo testes De 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 covid Usando máscara Essas coisas todas Era aquele período Agora Que tá acessível Ele já não tá Mais tão acessível Já tá meio 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 Ah isso eu não quero Isso eu não quero Agora Só sabe falar não Agora Agora eu não quero mais Não quer mais nada Só fala não Não E você Você fala não Eu É Não Difícil Difícil assim Tipo Eu avalio Eu avalio as coisas A maioria das vezes Eu topo Eu sou uma pessoa Que estou aberta A conhecer A saber A aprender mais A viver Por mais tempo Sabe Eu gosto de viver Por mais tempo Eu gosto de ver as pessoas Ouvir as pessoas Eu gosto de aprender Com as pessoas Eu gosto do cheiro Gosto de gente Então eu digo sim Mais do que eu deveria Porque eu gosto E daí você se arrepende Você fala Não Meio arrependo não É experiência Voltar atrás É fácil pra você? Sim É? É Porque tem gente que né Orgulha não sei o que Não Eu sou Eu sou ser humano Eu sou ser humano Eu sou cheia de Perfeições E imperfeições Qualidades Mas você sabe Que tipo Essa conversa Ou qualquer Palestra Que você dá As pessoas Elas prestam Muita atenção No que você fala Você tem noção Da sua importância? Não Eu trabalho Eu trabalho com artistas Os artistas Nos colocam Nesse lugar Esse é o lugar Você não Não está A minha altura Então eu não tenho Noção De importância Mas as pessoas Elas param Pra te ouvir Em muitos lugares Em muitos lugares Com pessoas Que você fala Nossa É Pessoas maravilhosas Ou outras Falando Nossa Essa pessoa Desse público Você gosta De falar Pra todos os públicos Ou você fala Não Nem fuder Eu não vou Se eu te convidar Pra uma palestra Eu tô aqui fazendo Um evento Você vai Eu acho que eu não tô fazendo Porque eu não tô capacidade Nem fica preocupada Não Depende Eu ultimamente Há um ano Mais ou menos Eu recuso Qualquer convite Pra falar Especificamente Sobre racismo Não vou Eu acho que Quando a pessoa Me convida Pra falar Sobre racismo Ela quer Me silenciar De alguma forma Parece que eu só sei Falar sobre esse tema E aí eu não vou Falo assim Deixa eu passar Preciso de dinheiro Pra outra pessoa Assim Essas coisas Eu não ando fazendo E o que você gosta Mais de falar? É De tudo Menos isso De tudo Menos isso Porque O racismo Ele tá aí Ele existe mesmo Ele tá cada vez pior Tá cada vez mais violento É E E Existe Uma fórmula Agora Uma fórmula Tipo Vou contemplar um Que o restante Cala a boca E eu vejo essas coisas Entendeu? Tipo Vou colocar um Que o restante Cala a boca Tá um lá O restante Cala a boca Eu consigo ver essas coisas Eu consigo Enxergar dessa forma Falar só sobre isso Também é uma forma De De racismo E eu consigo Enxergar isso Então Eu não quero falar Sobre Não falo Sobre Porque Eu não vejo Grandes Grandes Evoluções Eu vejo só Mudança de status É Eu só vejo mudança Sai de Sai de uma metodologia Pra ir pra outra Metodologia Entendeu? Então Eu não quero ficar falando Da mesma coisa Sendo que a coisa Não tá mudando muito Você desanima? Eu sigo em frente Na verdade Eu não desanimo Eu falo assim Ai quer saber Segue você aí Com o seu mundinho Que eu vou seguir Com o meu mundão aqui Eu não desanimo Eu vou seguindo em frente Eu não vou ficar parada Estagnada Numa coisa Que As pessoas acham Que tão Manipulando Entendeu? As pessoas acham Puxa Puxa vida Eu tô manipulando Tô manipulando Os negros Eu tô vendo Que Sabe Que existe Essa tentativa E isso Me estressa E E como O meu falar Raivoso É cortante Eu opto Por não ser Uma pessoa Que fala De forma Violenta E raivosa Porque É cortante Eu acho Isso Eu acho Essa manipulação Dos negros É obscena Eu acho Isso um absurdo Eu acho Que ficar Manipulando Manipulando A gente Sabe Ai vou colocar Uma pessoinha aqui Que o restante Esse bando de preto Vai calar a boca Ah Pelo amor de Deus Não 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 é isso Quero Os pretos E as pretas E os negros Os negros No lugar De decisão Das coisas Então Me irrita Me irrita E ai eu vou ser Muito agressiva Se eu for falar Do jeito que eu tenho vontade De falar Ai eu falo Ai quer saber Seca a sua palhaçada Que eu vou seguir Com a minha vida aqui E as pessoas Que te acham É Muito firme No sentido De tipo Ai meu Deus Ela Ela é uma Uma liderança Uma 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 personalidade Forte Ela é Firme É Você não desaba Você já falou Eu sou firme Mesmo Isso se aprende No direito Porque eu gostaria De aprender Também É Mas eu acho assim Eu acho assim Quando Quando você sabe Quem você é O resto Dane-se Ok É É Não sei Tem gente que fala Assim Ah você é muito Você se sente muito Você é muito Autossuficiente E eu olho Assim E faço assim Ah você se acha Eu Uai mas se é alguém Que não pode se achar É você Você pode se achar Ah porque Assim Amanda Você sabe Quem é você Ok Você sabe Quem é você Isso Isso basta Você sabe Não é uma pessoa Que vai falar pra mim Que vai me rotular N defeitos Que eu vou acreditar Nessa pessoa Ah Eliane Você é muito chata Eu sei quem sou eu Entendeu Ah Eliane Você é linda Maravilhosa Eu sei quem sou eu Eu sei quem é Eliane Eu sei quem sou eu Entendeu Ah Eliane Você é muito mandona Eu sei quem sou eu Não vou acreditar Que a pessoa Tá me falando Que eu sou mandona Não Ela Não sei Se ela mandou Porque eu nunca Trabalhei com ela Mas é uma das pessoas Mais doces E generosas Que eu já vi Então Eu sei quem sou eu É Sei quem sou Eu queria agradecer Espero que não tenha sido Chato pra você E pra mim foi uma aula Porque é sempre Muito importante Te ouvir Como eu já te falei Uma figura Até materna Obrigada por ter vindo Obrigada por outras coisas Que você sabe muito bem Eu que agradeço Eu tava com medo Eu falei Deus eu vou falar Com aquele gênio Que estuda com profundidade Os assuntos Um gênio Aquela mulher é um gênio Vai me deixar Numa situação Que eu não vou saber O que fazer Com essa mulher Minha filha Eu quero fazer um altar Pra você Aí eu falei Vou respirar E vou lá Entendeu? Eu vou respirar E vou lá Então eu quero Te agradecer Por essa gentileza De você ter sido Assim Tão Cuidadosa Nesse Nesse nosso papo Ter sido tão gentil Em me convidar Né E Me trazer Essa vivência Essa experiência Essa escuta E essa fala Esse aprendizado Todo aqui Que eu vou levar Comigo assim Pra outras dimensões Eu que agradeço Você é rainha demais A gente volta Semana que vem Já estou chorando Paz nos estádios E Tchau